Mãe, deixa eu falar, a senhora conseguiu comprar aquele vestido pra ir pra festa? Comprei, comprei, senta lá no seu armário. É, mas a senhora tá bem, mãe? Parecendo que tá um pouco descaída. Tá tudo bem, minha filha. Soltou hoje com um pouquinho de falta de ar, mas é, isso passa. Tem certeza, mãe? Olha só, me fala a verdade, tá? Se a senhora não tiver se sentindo bem, me fala, por favor. Minha filha, confia na sua mãe. É só um mal-estar que logo, logo vai passar. Vai lá, vê lá a roupa que eu comprei, vê se você gosta, vai se divertir. Tá bom, hein? Qualquer coisa você me fala, mãe. Irmão. Diga. Você sabe se a mamãe tá bem? A mamãe? É. Não, né, irmão? Você não vê? Ela tá meio mal esses dias, já faz uns três dias que ela tá com uma febre que não passa. E aí, tá tentando melhorar, né? O problema é que a mamãe é teimosa, né? O médico fala pra ela ficar tranquila, pra ela relaxar, mas ela tá sempre aí com essa vassoura, esfregando essa casa. Não fica quieta. Poxa, eu até ia pra uma festa agora, ela comprou uma roupa nova pra eu ir, mas não sei não, deixar a mamãe assim. Você conhece a mamãe? Até parece que ela não vai te dizer. Ela, inclusive, vai falar pra você não desistir da festa. Você conhece a mãe que tem? Olha, eu tento cuidar dela assim como eu posso, mas o problema é que eu tenho que trabalhar daqui a pouco, você sabe, né? E ela não vai dar o braço a terceiro. Minha mãe é turrona, você conhece. Eu posso até tirar o dia do trabalho, se você quiser, e fico aqui pra poder cuidar dela. Não, não, não. Olha, essa festa é muito boa, realmente eu esperei bastante pra ir nela, vai ter uma galera legal, uma galera que eu queria conhecer. Mas não tá, não dá pra eu sair e deixar minha mãe assim nesse estado. Eu vi, eu fui lá agora, tava varrendo a cozinha pra variar, e colocou a mão assim no peito, tava um pouco cabisbaixa. Eu tô achando mesmo que ela tá passando mal, mas vamos fazer o seguinte, você não vai faltar seu trabalho não, de jeito nenhum. Eu vou cancelar essa festa, outro dia eu vou, e vou ficar com a mamãe, faço um chazinho pra ela e vejo se ela tá bem, né? Tem certeza, irmã? Porque assim, você falou que é importante pra você. Qualquer coisa eu tento conseguir algum jeito no trabalho. Não, não, não. Nada é mais importante que a minha mãe. Eu vou ficar aqui cuidando dela, você vai pro seu trabalho, o trabalho é certinho. E eu vou cancelar essa festa, oportunidade de ir pra festa não vai faltar, né? Porque eu não posso deixar minha mãe passando mal e sair por aí, como se nada estivesse acontecendo. E você vai pro seu trabalho, porque, imagina, faltar no trabalho pode até te demitir. Não posso faltar também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar minhas coisas então, qualquer coisa você me manda uma mensagem. Tá bom. Eu vou ficar aqui. Vai lá, irmão. E aí, amiga? E aí, Marcos? Certinho? Joia. Vamos pra festa? Ai, cara, eu não vou não. Não. Minha mãe não tá se sentindo bem. Não vou de jeito nenhum. Ah, você tá de palhaçada, né? O que você pode tá de palhaçada? A gente tá esperando por essa festa há meses. A gente comprou ingresso, a gente fez tudo. Como é que você me diz hoje, no dia da festa, faltando o quê? Meia hora que você não vai? Tem que cuidar da tua mãe? Que palhaçada é essa? Marcos, olha só. É minha mãe, tá? Ela tá passando mal, não tá bem, precisa de mim. E eu não vou deixá-la na mão de jeito nenhum. Imagina, essa festa aí, ela acontece todo ano. Tá, que é uma vez ao ano, mas outra oportunidade eu vou. Hoje eu vou ficar por conta da minha mãe. Ah, fala sério. Ô, Bruna, por favor, dê um remédio a ela, entendeu? E ela se cuida. Ela já, assim, já é crescida, já sabe se virar. Dê um remédio pronto. Marcos, olha só, se você faz isso com a sua mãe, tudo bem, eu respeito cada um com a sua criação, mas a minha mãe é a mulher mais importante da minha vida, eu não vou deixá-la sozinha, então você vai, você vai pra festa, se diverte, eu vou em outra oportunidade, tudo bem? Então quer dizer pra mim que você não vai nessa festa? Isso que você tá dizendo pra mim? Não vou, você pode ir, eu realmente vou ficar aqui cuidando da minha mãe, porque é o bem mais precioso que eu tenho. Você quer saber de uma coisa? Então você fica cuidando dessa velha, né? Porque, assim, é só perda de tempo, tá? Você não queria falar não, mas é perda de tempo. Tchau. Sério? E aí, mãe? Oi, filha. Filha, me tira uma dúvida. Hum? Você não vai pra festa? Não, mãe. Por quê? Olha, eu vi, tá? Eu vi a senhora passando mal ali, não tá se sentindo bem, e eu não vou pra festa e deixar a senhora aqui sozinha, de jeito nenhum. Mas, meu amor, eu falei pra você que é só um mal-estar, e isso acontece com quem já tá com idade, isso é coisa de velha mesmo. Acontece, daqui a pouco eu melhoro. E aí você vai pra sua festa assim, vai se divertir, vai curtir, e quando você voltar, a mamãe já melhorou. Não, mãe, não vou fazer isso, imagina, a senhora é tão importante pra mim, o que que custa eu deixar de ir numa festa que vai ter outras vezes, outras oportunidades, e deixar a senhora aqui passando mal do jeito que a senhora tá, ainda mais teimosa do jeito que é, né? Tá aí dobrando roupa, varrendo casa, então vou fazer um chazinho pra senhora, vou ficar aqui cuidando da senhora e eu, outra oportunidade, vou pra festa. Vai ficar aqui cuidando dessa velha mãe, né? É, minha filha. Sempre. Como eu te amo, minha filha. Eu também te amo. Agora vai sentar lá que eu vou levar seu chazinho, tá? Eu vou fazer esse esforço. Vai, logo. Tá aqui, vizinho? Ai, meu amor. E aí, como tá? E aí, irmão? Tudo bem? E aí, mãe? Tudo bem, meu filho? Fiquei cuidando dessa teimosa aqui, viu? Ah, é? Fiz um chazinho pra ela. Tá precisando, né? Não precisava, não. Ah, não precisava, não. Não precisava, não. Sempre fala isso. Ai, mamãe. É coisa da idade mesmo, a gente vai sentindo um monte de coisa que não sentia. Eu perguntei pro médico e ele falou, a senhora já teve 50 anos. Aí eu falei, não, ele, eu também não e tal. Por isso que a senhora... E é isso. Mas olha, eu queria agradecer muito vocês. Pelo carinho, pela dedicação de filhos que vocês... Filho é isso. É cuidar da mãe da forma como vocês cuidam. É. E, ó, mãe, sempre que você precisar, a gente tá aqui, tá? Não precisa ficar fazendo a durona, não, né? É, nem de ir pra gente. É, mas eu também não sou bebezinho, não, tá? Eu continuo aqui, firme e forte, pra dar palmada na bunda de vocês, se precisarem. Ó, meus amores, eu te amo, mãe. Também. Obrigada por tudo, tá? Obrigado você, mãe. Meu menino e minha menina. Obrigado, mãe. Obrigada. Obrigado. Obrigado.